Passar o fim de ano viajando, quase todo mundo quer. Mas pagar o preço disso, nem todo mundo pode. Aliás, pouca gente tá conseguindo. Irene ia para o Nordeste com a família. E ia. E esse ficou inviável, tanto que a gente vai fazer essa viagem de carro, porque ficou totalmente fora do que foi o ano passado, né? Praticamente o dobro. Só de passagens aéreas, ela gastaria quase 15 mil reais. Esse ano ficou fora do que normalmente as passagens aumentaram muito. Assustador. E apesar de todo mundo saber que nessa época do ano as passagens entram numa subida, no que diz respeito a valor, os passageiros levaram um susto este ano, viu? Alguns trechos tiveram aumento de até 124% em comparação com o mesmo período do ano passado. Pelo jeito, essa subida parece não ter fim. O Covid até influenciou muito nas altas desses preços, porque ano passado estava essa limitação de pessoas para poder viajar. Aquela dúvida, aquela insegurança, e agora não. Então, a procura maior, preços mais altos. Imagina gastar até 5 mil só de passagem para o Réveillon. Essa é a média para quem quer viajar dentro do país nos próximos dias. Com isso, a procura pelos pacotes para quem vai de ônibus aumentou. Quem anima consegue, por exemplo, ir para Maceió por nove dias, com hotel, gastando 3 mil reais. Ou ficar aqui mesmo no estado, Chapada dos Veadeiros, é um destino bem procurado, pelo mesmo valor. Agora, se você quer mesmo a praticidade e rapidez, não adianta. O jeito é desembolsar uma boa quantia. Três anos sem ver meus pais, meus amigos, e então, pela família, só que a gente fez essa loucura. Apesar do preço, vai? Vai, tem que ir, né? Pode ir. Deu certo, tem que ir.